Vamo lá God Hand Fala meu bom Gameplay toda lascada mas... Maneirolas Tem que começar aqui? Pera aí, quer dizer que eu não continuo a partir daqui Tá bom, meu Deus Tem um nobo Ali é uma era pra ser o sol? O gráficozinho desse jogo é bem zoadinho Parece mais antigo que re4 mano, mas é mais novo Apareceu o descovador Tem Game Awards daqui 12 minutos Sério mano? Vou ter que acompanhar então Tem que parar o God Hand Para ver os eventos especiais Serão mesmo? Mas aí é... Mas aí é... Vai desistir do jogo do ano agora? Ou vai só nomear? Muito obrigado meu amigo Oh não 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 Droga, parece que eu não esperava. Que merda! Controle! Parou de funcionar? Controle! Cacete, véi! Que sacanagem! Carregou o ácido, peraí. Oxi! Toda coisa... O outro dizinho derrubou tudo aqui, meu irmão. Vamos, meu irmão. Pode ligar aí. Tamo junto. Ai, que merda, meu irmão. Para, cacete! Seu mon... Oh, seu idiota! O que é isso? Pacete! Não entendi o que aconteceu, meu irmão. Tem um counter? Eu amo! Eu amo! Eu amo! Tô com vontade de roubar, mano. Tô com vontade de roubar, mano. Tô com vontade de roubar, mano. Foi isso. Picape... Pegar o que? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pior que nunca acaba, né? Vamos lá! 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 Vai fruta! Vamos lá! 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 Mas mesmo assim é dificilzinho Porque no geral Mano, difícil a fase aqui, cara Pensa que não, mas é difícil pra pacete Time up É um chocão Oh, cacete, ele veio uma porrada Mano, você tá dando louco, velho Só na porrada Os oito segundos, vai, será que vai? Foi? Consegui Na cagada, sei lá, né Fica, consegui não Deve ser, ah, tá bem, né? Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tambinei o massa, Sam Esse é o cara Tem que dizer Olha a tambinha do Samzinho Olha aqui, ó Ok, ficou ótimo Bem a um ponto E com o logozinho direitinho Essa música me lembra Burly Agora aqui Agora aqui Agora aqui tem que ver O que eu tenho que fazer Aí, esse aqui não é Tempo Odeio que puder por tempo, mano Mano, o negócio é Porra, pancadaria Minha vida tá assim por quê, hein? Esse jogo só é zoado Que ele não reinicia a vida Enquanto você não morrer Aí, é foda Falar em Burly Queria ver uma coisa zerando ele Eu nunca joguei Burly Pra ele, tá, mano? Por que a minha vida tá baixa? Toda vez eu começar no baixo agora? É foda Você não é um líder Droga, mano. Por que eu aperto esse botão, hein? Queria saber por que eu aperto esse botão tanto. Acho que é porque eu penso que eu vou defender. Esse botão aqui, ó. Peraí, eu já sei o que eu faço. Nossa, já sei, galera. Vou trocar um botão aqui. Peraí. Configurações. Isso vai melhorar a gameplay pra cacete. Cadê? Pede. Pronto. E aí? L1 vai ser... Acabou. Continua, olha. Agora L1 vai ser esse aqui, ó. Droga. Agora L1 vai ser... Ah! 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 Ah, ele não é um porra. O que? Ahhhh, mó vacilão, mané. Ih, esses caras aqui, eles dão bundada, velho. É foda. Sem bundada, meu nada. Meu Deus do céu. Lá, ele? Esses bosses são os lá, eles. Deve ser o nome desses bosses. Aqui eu venho. Aqui eu venho. Ahhhh, ahhhh. Ahhhh, ahhhh. Ainda tem saco, né? O ruim é que eles sempre ficam Eles ficam Eles ficam sempre me rodeando, vocês já perceberam? Eles não ficam tipo Ah, vou ficar um Dois na minha frente É sempre na minha frente, cara Não tem como não morrer não, cara Deixa quieto Vamos embora Os prêmios nem são tão bons assim também, mano São 3 mil, olha Prêmios, tudo ruim, cara Pô, mas é difícil, cara Pra ser o começo Caraca, esse jogo é muito difícil, véi Ué Começou no ar Ué, tô indo no mal, viu? Cacete Ah, então eu ainda continuo Posso pegar as caixas ainda Por que eu peguei Se eu tô com a vida cheia? Ô, cacete Ó, tem um morango ali, hein Ó, meu filho, você me deu um morango Sendo que eu tô com a vida cheia É foda Eu queria pegar, mas Não adianta de nada Segura aí, vai que eu preciso voltar Uma morangão, meu irmão Cacete 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 Tá bom Saiu um laranja aqui Não precisa me dar essa merda não É só moeda Ok, eu vou aceitar o morango Tem Obrigado Obrigado Ó, vou colocar o longe ali Peraí, que isso Tá trancado Quem vai tá aqui? Eu vi coisa lá em cima, hein Ô, tá com coisa, hein Mano Esse carinho aqui É triângulo, eu acho É, meu irmão Jogo selvagem Vamos quebrar as caixas Porque eu posso precisar de Caraca, não vai vir Nenhuma cartinha, velho Aê Ai, amor Tá ardendo Tô ficando muito tempo parado, tá ligado E tá com o ventilador atrás Então fica Tô ficando muito tempo parado Essa daqui não cai de jeito nenhum, cara Ok, deixa eu pegar o A frutinha Ah, mano Esses desafios Normalmente são muito difíceis Vou deixar quieto Ah, eu peguei a chave já Entendi Eita, cacete Essa área era muito grande Pra não ter nada Deixa eu mandar esse cara logo Vai, cacete Começa não, rapaz Droga Cara, que raiva O foda é que você não espera que apareça Você não espera que apareça E você tá sem os ataques Tá ligado Oxi Oxi E agora tem um monte de moleque Pera aí Caramba Isso Cagada Que cagada de novo Essa é boa Eu não sabia disso não Ah Caramba Quase morri, véi Cacete Awesome Incrível É, agora eu precisava da fruta Do morango Caramba, deixa eu colocar um colírio aqui Foda É por causa do vento O vento seca o olho, ligado Aí faz doer Deu pra aquecer Exatamente Agora um tapa eu morro Já consigo sem danos Não Alergia Não, não É vento O vento tá secando meu olho Tá aqui o ventilador, mano Tá muito calor A barba tá crescendo, hein A barba tá crescendo, hein A barba tá crescendo, hein, galera Chama Ah, mano Esse cara Deixa eu matar o cara aqui Pronto Pronto Para de bater no cidadão Pronto 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 Vai, cacete. Caraca, para de ficar passando pelo cara. Tem outro carinha. É sacanagem, né? Essa é boa, hein? Ele pegou a fruta. Muito obrigado, meu irmão. Agora estão vendo esses caras aqui? Pode descer, meu bruxo. Ah, bruxo, pode descer, pode descer. Ah, bruxo, pode descer. Ah, sim. Ah, bruxo, pode descer. é o meu filhotes não decida aí não que problema não haverá monstrão mano que eu tô achando que esse cara verá monstrão fechou só impressão dinheiro já pego droga era para ser um era para ser um pedaço geral a bairro rasteira todo mundo geral para a escaração desvia cacete a energia é esse meu bom espera aí como é que é e aí e aí e aí você vai ficar uns três meses aí fazendo live qual recorde fala dave cara nem sei e aí 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 Dá pra ir? Tá, aparentemente trancado, né? Ué Outro cara nem ligando, mano Outro cara dormindo Meu Deus do céu Droga Tem que focar no velho, né, mano? É o... como é que é? O Ernstine Small, véi O Ernstine Small do God Hand Tá vendo aí, sonzinho? Poxa, achei que era eu Caramba Eu amo Porra Fica de lado Ué, é o Leon do... Esse Leon não parece o... não parece o Leon, não? Tem que matar o Correiro primeiro mesmo Tem que matar o Correiro primeiro mesmo Não, não sei... Eu tô a pouco... Grazista E aí 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 Não, meu filho, deixa eu ficar com o grarrista. Você depois. Como é que mudou de foco, hein? É foda. Não, meu filho, deixa eu ficar com o grarrista. Não, meu filho, deixa eu ficar com o grarrista. Não, meu filho, deixa eu ficar com o grarrista. Não, meu filho, deixa eu ficar com o grarrista. Eu amo. Opa, moranguete. Pô, as caixas estão dando pra cacete, mano. Uau. Como é que é que ele fala o quê? Isso é um set pesado de tetas de homem. Acho que esse foi o último... Ih, outro guitarrista, mano. É foda. Dá uma dica nos comentários da live de ontem. Galera, a galera deu dica dizendo que se fosse ler... Dá uma dica nos comentários da live de God Hand, principalmente na parte 1 e 2, porque a galera deu dica achando que você fosse ler. Eu fiquei com dó deles. Ah, porque eles acharam que era... Que era a série. Droga, tem segunda fase? É foda. Vamos lá. Ah, velho, o que que é isso? Ah, mano, perdi. Perdi todo o combo. Que raiva. Perdi todo o combo. Que raiva. Porra. Nossa, esse ataque é muito ruim, cara. Vou morrer pra ser o ataque dele, não. Esse ataque me dá pra desviar também. Minha defesa é impregável Oh, ué Mas eu não esperava Aí, aí foi foda Pô, você botar do começo vai se lascar, hein Tá bom, tranquilo Pô, você botar do começo Pô, você botar do começo Pô, você botar do começo Tem mais A drummer e dois guitarristas O baterista e dois guitarristas Poxa Acho que é isso Ok, meu nome As experiências vai ter de good hand? Não, meu nome Não, aí já é demais O negócio vai subir, hein, meu nome? Ué Ué Ah, eu achei que o bagulho era pra subir a bola, tá ligado? O choque, mas não É só o tempo mesmo Ano que vem tem que fazer BGS sem dano? Se encobre o caveira Tá, entendi Tem que puxar Vai bola do cacete Caramba, ela não anda, velho Ó, travou Que merda, viu? Vamos lá Ah, sim Vai cacete Vai cacete Um, 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 um Cadê o som do Roblox Existia há muito tempo atrás Desde o God Hand O soquinho Agora eu vou dar a facada nele Ah, atendi a piada agora Zé Bolinha rodou O jogo O jogo O meu controle genérico Nunca foi o mesmo Não, esquece O controle genérico Só o original Pra tancar isso aqui Moranguete Batendo no Papi Patiti No patati Patati Patiti 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 foi louco Essa é a porta do R4, galera Olha isso aqui E é lá a referência do Shinji Mikami Olha a referência, menor Isso é aquelas portas do castelo, né não? Eu tô louco Eu tô louco Acho que eu tô louco, né? Vocês me dizem aí se é É ou não é? Não lembro direito Parece muito Caramba, ninguém falou nada, menor Tá louco? Será que não é não, menor? Sem zoas? É, porra Porta do castelo De qual parte? Vamos lembrar Que aproveitou É porque é o Shinji Mikami, né, mano? Acho que a porta Do Vamos ver se é essa porta aqui Depois daqui Eu acho que é essa Caraca, que gráfico, hein? Olha lá, viu? É essa aqui É mesmo Tá vendo? É essa porta aqui, mano Então realmente eles usaram Beleza Não estou louco Tá vendo esse cara de novo? Não sei se os stalkers Não são muito populares com as mulheres E se olhando para você Você precisa de toda a ajuda que você pode ter Vou fazer nos shorts Faz aí God Hand Tem a porta do R4 Olha os zips opção Vou olhar, Sam Então, o que é hoje? Bem, você gostou do seu tempo com o Sam e Cabral? Oh, tá tocando já o Game Awards, mano? E aí, já começou? Me avisa quando começar Muito top, Samzinho Muito obrigado Cara, essa... Eu tô bebendo água quente, tá? Morna Eu tô bebendo água quente, cara 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 É hora O nome dele é Elvis? Ah, não Agora ele ficou feião Agora ele ficou feião Meu Deus, mano Tá virou um demôniozão, véi Feião Ô, edificiozão também Caraca Deixa eu dar umas porradas também Ah, mano É foda Ah, mano É foda é a fruta o pacete oi 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 já começou começou assim mano nem vi o que aconteceu tá vamos arrumar um jeito de matar esse cara primeira coisa tacar as caixas nele que ele leva um daninho ai não era pra ter feito isso ele come a caixa viu esse boss ele tá bem feito em design dele oi 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 obrigado cara eu acho que é a segunda vez que toca esse alerta esse tempo todo ele você falou que a galera galera do cara do chat aí é ele come come ele comeu cara caramba ver oi 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 ah mano esse boss e é uma sacanagem É isso aí. É sacanagem, boss. É, foi sacanagem sua. Agora você não sentiu, boss. Você não sentiu o boss. Agora literalmente eu comi a última fruta. É saco. Caramba, mano. Foda, hein? Foda, 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 foda. Tá foda, cara. Caramba, esse boss tá bem difícil, velho. Deixa eu tentar ver como derrotou ele. Cenário bonito. Deixa eu ver se eu posso desviar de algum ataque dele. Ah, isso não dá pra desviar. Isso dá. Isso não dá, dá pesado. Ele abre a boca, tem que ir pra trás. Fica esperto. Fica esperto. Fica esperto. Caralho! Alívio cómico. Caiu um morango aí, cacete! Caraca, vai se lascar, mano! Cara, o meu é o 13 Pro Max, meu nobre. Vou trabalhar para os dois. Vai fazer aí, cacete! Caramba, ele já começa atacando, né? O problema é que esse ataque é muito rápido. Acho que tem que ir no triângulo, cara, na moral. Na base do triângulo. Na base da rasteira, ok? Vai fazer aí, senão vai ser foda. Vai! 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 Tá, talvez é assim. Tchau! Tchau! Aff... Agora é RNG, mano. Dropa coisa boa aí. Ah, explora esse ataque, mano. Dropa um morango aí, cara. Na moral, uma laranja. Tá de jogo merda também, né? Não dropa nada que tem que dropar. Hum... Eu amo você! Nice! Time to play! Stop! Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus. Amigo! Lucas Caetano deu 3 reais. Master com o modelo do seu iPhone. Quero comprar igual a você. Ué, de novo? É meu A13 Pro Max, meu querido. Muito obrigado aí. Não tem mais nenhuma caixa, mano. Te estressou. Ai, meu olho... Mano, realmente meu olho tá ardendo. Caraca. Nossa! É muito tempo sem... Para de rolar, porra! Para de rolar pela que faz. Imediatamente começa a rolar. Mano, calma aí. Não é possível. Ó. Ó. Ok. Ok. E aí... Seu puxou na rasteira. Vamos só rasteira, galera. Só rasteira. Só rasteira mesmo. Tá, e desvia desses ataques aí. Esses ataques. Tá. Me chamou de cabrão. Me chamou de cabrão. Tá, tem o Amor de Dona. Tô vendo que a rasteira dá poucos, de se mudando, né, cara. mas a questão da rasteira é que é o cheiro dois dois mordida caraca sacanagem dele mano e aí e aí e aí como que tá os indicados do game do ano Você pode ativar a roleta pra no bicho quando tiver de costas pra ele ah boa boa dica mano como é como é como é de novo esse ataque mano é a terceira vez vai terceira vez não é duas vezes já dá duas vezes E aí E aí e abre você tem que deixar eu bater um pouco também e não só você bate é que a gente tá seguido então pois é a mano se dá um ataque nele não reage E aí E aí E aí O que é isso? 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 Esse aí é foda. Pra cancelar. Agora é bom dar uma... Tava correndo pra quê, meu irmão? Ai, cara. Esse drop de RNG do Hold Hand é uma merda, hein, cara? Drop nada bom, véi. Caramba. Colpe o primeiro do juiz, segura ele e dá mais dano. Para levar esse ataque, seu cacete. Vamos atacar as caixas nele, vai. Poxa, ignorou a caixa. Tem que ser no cantinho aqui, mano. Cantinho é bem melhor. Vamos atacar as caixas. Nossa! Tchau! Ah, eu só ia pegar minha fruta! O que? Eu não peguei a fruta. É foda, hein? Eu amo isso. Vai dar ruim. Que bom, hein? Que ótimo. Que ótimo mesmo. Eu tenho o que fazer, cara. Esse boss é fácil. Poxa vida, parece ser fácil não o nome. Manda a build aí pra mim, vai. Vai. Parece que ele se faz e não dá dano nos golpes, isso sim. Você vai ganhar a janela? Olha só. Vai ganhar a janela. vai com a Cid, vai pro canto aqui tá, talvez seja bom começar a usar as caixas vai com a Cid, caramba, vou usar a caixa pra conseguir cura, consigo a cura e perco a cura, incrível ótimo quer dizer, né, ótimo sim vou trocar uma fruta agora, cara, seria top droga, mano não tem jeito não, o negócio é continuar batendo mesmo esse ataque é o único que acho que é o chato mesmo de resto, dá pra cortar se eu desviar direito não tem jeito 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 Oxe, ignorou. Nenhum dinheirinho. O que isso faz, cara? Isso aumenta o ataque? O que foi o processo? Aumenta o ataque. Cacete. Aumenta o ataque bem, mano. Ah, esse ataque não, mano. Aumenta o dano mesmo. O que eu gosto de rendir é um garotinho fraco. Aumenta o dano mesmo. Ah, sério, véi? Aumenta o dano mesmo. Nossa, que legal, hein? O cara passou por mim bem na hora. Não, não. Isso é legal demais. Não, não, não. Não, não, não. Que droga. Que droga. Não, não, não. Ah, meu Deus, o ataque. E aqui. Mano, era pra cancelar esse ataque dele. Pior que ele dá muito mais dano do que eu posso dar, né, nele. Então, que foda. E tem que ser perfeito os desvios, mano. Mas tá sofrendo, óbvio. Os golpes de sorte são luta demais, né? Não. Não. Tchau! 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 Cacete! Agora vai dar ruim, deixa eu pegar as caixas . Ah, sacanagem Que mentira, cara Meu filho, ninguém vai dropar nenhum item bom, cara Tá, laranja é boa Ah, muito bom A própria caixa que deveu me salvar me travou Ah, muito bom Ah, muito bom Ah, muito bom Ai, não É agora ou não, galera Parabéns, muito bom Muito bom, mano Caramba, vai se lascar, velho Onde que eu tô mais chegando naquele Véinho que tem uma katana Que cria clones Eu gostava de mais uma fruta, cara Uma fruta Banda Vem cá Ó Perda Vem cá Vem cá 直接 É agora ou não, galera? É, mas era agora ou não mesmo. Cadeira, eu menti. Porque vai ser agora. Porque não foi naquela hora. Tá, um pé das caixas. Cara, não é possível que nunca vai dropar nada bom, velho. Dropou moeda, velho. Moeda. Banana é top. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Você é doido nos bons? E aí 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 Caramba que chato hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas o cérebro pode ser disto É, é Ué Caramba, parece que foi que eu decine, véi É doido É doido É doido Meu bons, vocês agora me zoaram Ah, au Esse é um nobre também, um nobre Acho que ele é muito bom, mano Dá essa pau aí, véi Ah 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 Ah, ele pegou a madeira, filha da mãe, não é possível Essa mulher, pelo amor de Deus, hein, cara Caraca, bicho, que raiva Culpa Culpa da mulher, mano Ah, ele não, ele tá roubando com essa rasteira Que roubando o quê? O jogo permite? Um roubo em cada coisa Isso é chamado exploit Ah 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 Agora chegou o Katana. Toma. Cacete. É o mesmo cara que usa a arma que eu vejo. Caralho. E não deu pra fruta. Caramba. Não precisa ser rasteira. Não precisa ser rasteira. Não tem que fazer não. Espera aí. Não precisa ser rasteira. Estou com o meu carregado. Caralho. Só que assim eu vou morrer. Agora vai ser foda. Isso aqui parece ser uma armadilha. Estou com o meu carregado. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Estou com Au, tava no hit kill, é foda Jogo divertido como dizem? Cara, dá pra se divertir sim, mano Com certeza, só é difícil Uau Tô sem catana agora Termina de matar Oxi Que merda é essa? Derrubar geral, mano, peraí Que merda é essa? 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 Os dois daqui não caem A laranja ali Eu amo Saco! Morra Esse voou, meu nome Pega o NPC Oh, caramba Negócio pegando fogo Eu não vi, mano Não sabia Olha, meu bom Opa Moramba Agora tu foi o maneiro Até senti o gosto do morango O que ele segura é da hora Poxa Ah, é, meu filho Me dá isso aí Obrigado Eu amo Obrigado Isso é legal Mulheres Não Caraca Estraguei Não Que diabo é isso? O nível que eu tô Nunca cheguei naquele nível Oxi Bugou a mulher A caveira no máximo, meu nome Oxi Tinha que eu botar pra cima, né Mas não é aqui, meu nome Ataque Tem que liberar a galera Ah, não O que? O que? Filho Oh, mano Vou conversar com esse cara pra mim Dá um moranguete. Caraca. Pode deixar a manobra. Se precisar, eu volto aí. Não viste esse cara aqui. Não viste esse cara aqui. Ah, não me encurralou no canto não, pô. Cacete. Ah, que merda. Olha isso, mano. Ah, não me encurralou no canto não, pô. Pera tempo que ele bate mais forte. Tem alguma coisa na mão? Não tá. Fazer isso aí. Aquele mano ali é o brabo, hein, mano. Um morangão gigante. É, ele bate mais forte é o mais lerdo, né? Mas tudo bem. É, ele bate mais forte. Vou pegar um morango. Ah, meu nome, você foi o máximo aqui. Obrigado. Realmente, parece que dura mais. Ok. Como eu jogo no chão? Se é Alexandre o Grande de novo. Tá, vou bater nas... Múlha, é assim. Caraca, que saco, hein? Não, ah, velho. Vai se lascar, mano. É que eu tenho uma maneira de não ficar... Eu tenho uma maneira de deixar rolar mesmo. Ô, meu nobre. Porra é essa? Nem terminei, meu nobre. Oxi, cadê o morango, meu nobre? Não gostei mais de você. Cadê daqui, cacete? Ah, mano, o triângulo é foda. Não gostei. Mata, vai já de ter Colossus. Experiência sem agro. Tá doido? Não dá pra fazer sem agro. Bom, obrigado pelo morango. Tudo bem, você é fera. Sabe quando você fica puto? Não gostei do feijão com arroz mesmo, caramba. Relaxa, meu bom. Passou fernando a torre, verdade. Ah, eu não quero matar a galera, pô. Não tem essa não. Caraca, é um combo? Caraca, é foda. Vou pegar o olho. Caraca, é foda. Caraca, é foda. E aí 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 Ele apareceu um demônio né Não, eu percebi um demônio que eu sou muito chato de cinco indo pra trás de você E aí 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 Poxa vida hein Ai ai E aí 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 Era para ser na outra não tudo bem E aí E aí E aí E aí E aí Uau! Pegamos a chave. Ué, dá pra... Ó lá! Boa! Poxa, você desviou, meu filho. Você é pica mesmo, hein. o caralho segura esse morango aí meu nome segura esse morango para mim e só chega meu nobre nós vamos botar aqui em baixo só vim vem o olho não vem só o medoroso é foda é isso Nossa, esse cara aqui vai ser chato Desvia de tudo Vai é foda Caraca Vamos só Caralho Tem coisa que matar isso aqui não? Então tá bom, vambora Pelo menos as caixas Nossa, esse cara é chatão mesmo, hein mano? Pelo menos as caixas Bom, já tô quase matando mesmo Se a coisa ficar muito feia, eu volto É, a coisa vai ficar feia, eu vou acabar morrendo É, a coisa vai ficar feia, eu vou acabar morrendo Roubei Roubei porque Minha querer de novo, só por causa de ser imundo Se morrer eu saio da live Faleceu Tinha outro morango Sério? Porra O que que é a coisa que você fez, mulher? Caralho Caralho Não sei se tá doido, meu nome Não sei se tá doido Tá no fácil? Tá no normal, cara, eu acho Tá no normal Pode ir dessa parte aí também Essa parte aqui, meu nome Você está maluco, meu querido Você está maluco? O crime não compensa, né, Paul? O crime não compensa, né, Paul? Tem alguma porta que dá pra passar sem matar ninguém? Tem algumas portas que dá pra passar sem matar ninguém É, de qualquer forma Matar não vai dar nada, né? Não é como se desse experiência Se desse um bagulho assim Nossa, a mochila precisa ser lavada aqui, mano Cara, pra colocar o God Ragnarok Eu tenho que fazer um BO aqui Tenho que ligar o PS5 Ligar a placa de captura Nossa, tô com muita preguiça Nossa, você faz uma experiência de 4 de 365 dias Sem sair do jogo Caramba, que experiência é essa, meu nome? Experiência aí é da braba, hein? Experiência aí é da braba, meu querido Nossa, eu tô suado Com as costas suadas, cara Vou trocar de camiseta Então, meus bons Acho que eu vou comprar um energéticozinho ali E eu já volto Fechou? Vou dar uma pausa aqui Ah, quase 90 horas, hein, mano? Pra pegarmos Pra pegarmos 10 horas Tem horas? Precisamos ficar até que hora? Sem parar Agora é 16 Você fica até 26 horas 3 da manhã 2 da manhã, né? 2 da manhã eu pegaria Se continuasse diretaço R4 suporta Acho que eu vou fazer isso mesmo, friends Vou fazer isso mesmo R4 suportas Vou dar uma variadinha Não gosto de renda isso daí